Música Itapemene galera Nacopolo Itapemene Caixara De 15.17 Dia 17 De 15.17 De 15.17 De 17.17 De 15.17 De 17.23 De ousar São Paulo para a cidade. De ousar São Paulo para a cidade. De ousar São Paulo. São Paulo para Florianópolis. 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 Certo turismo galera Beleza Comiu E governador Valadares 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 Marco Polo é chodíssimo. Paro 10 mil e 2 centos. Obrigado. Teste de turismo. Entrei, galera. O Marco Apollo 4040. Esse, galera. Esse, galera. Tenta pegar aqui, galera. Ai! São Paulo. São Paulo pra Barreiras. Pai da 7. São Paulo pra Barreiras. São Paulo pra Barreiras. Vê. Outra vinda de Barreiras pra São Paulo. Barreira Bahia. São Paulo dia 7. São Paulo. São Paulo. É do tipo. Breda Deusão, São Paulo Para Peruíbe Aí, beleza, galera Depende de quatorze, eu me sigo Vou pegar aqui Eu 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 vou pegar aqui